A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano Trazem seu arsenal o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora É os carrinhos de papai É os carrinhos de papai, é, é não, não, é a Negona É a Negona É a Negona, a mamãezona de todas F-250, Negona F-250 Negona, carreta treminhão Escutar outra? Pra quê? Prepare-se, o show vai começar CD F-250 Negona Deverencie a melhor e mais potente F-250, carreta Negona, treminhão Este é mais um CD produzido por quem sabe fazer Aí, DJ Tácito, está tudo pronto, meu DJ? Então, arrebenta E aí, DJ começa o maior e vou fazer E aí, DJ usa o maior e grata Ex proporção Excitação E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal É os carrinhos de papai? F-250 Negona Escutar outra? Pra quê? Se inscreva no canal F-250, Negona! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu quero ser a minha Acesse www.portalautosom.com.br O site número um do Nordeste e região Tocantina Acesse www.portalautosom.com.br O site número um do Nordeste e região Tocantina A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano F-250 Carreta Negona Premião Escutar outra? Pra quê? A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano O site da galera automotiva 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 A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano O site da galera automotiva O site da galera automotiva A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano O site da galera automotiva O site da galera literária A maior e mais potente A maior e mais potente-cional Aleman você pega em váltula Se te pide um beso me ensaná-lo, me sigues mais pensá-lo E há muito tempo tentá-lo, não estou a ir admirando-lo Sabes que o coração comigo já te paga Sabes que o meu coração está batendo de palma Se te pide um beso a beijito Nós vamos pegando um boquito a boquito Quando tu me besas, com essa destreta Quero salir e aconder uma caleta Se te pide um boquito, se te pide um beso Nós vamos pegando um boquito a boquito É que essa beijeta é um rompecabeta Pelo pra contá-lo a mim, tem uma ideia Despacito, eu te pide um beso E a beijos despacito E que eu te diga coisas ao ouvido Para que tu acorde se não estás comigo É os carinhos de papai É, é não, não É amigona É amigona Sabes que já llevo um rato me amude Tengo que bailar contigo hoy E, minha vida já tava chamando Me desprame o caminho que eu vou Tu, tu eres o te imã e eu estou em metal Me vai acercando e eu amando estar Só vou confesar dos e acelerar o pulso O, terra, eu me estou mostrando máis do normal Todos meus sentidos vão pedindo máis Mas tem que tomarles sem nenhuma fuga Despacito, eu me desculpe a besos despacito Deja que te diga coisas ao ouvido Para que te acerque se não estás comigo Despacito, eu me desculpe a besos despacito Eu me desculpe a ver desde tu avenido E assim me desculpe a tomar os piso Despacito Despacito É os carrinhos de papai? É não, é a Negona A mamãezona de todas F-250 Negona Carreta Treminhão A mamãezona de todas as malas A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí Uma intensidade de som absoluta. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí